pipoca na subida lembra que tem uma galera então matou vai a boiago vou sair 4 e 5 caras 4 caras eu tenho duas duplas boa iago eu sei o material você e três caras ai o velho caralho jogou muito viado 5,98 meu deus acabou o material Mano Depois dessa merecia ganhar, véi